olá meus amores bem vindos mais uma vez né a casinha da sinha como é que vocês estão espero que vocês estejam todos bem bom hoje eu trouxe pra vocês uma lasanha caseira gostosa deliciosa então hoje eu vou mostrar pra vocês a lasanha caseira que eu vou fazer pra vocês caseira não né entre aspas né porque a massa é pronta a massa para o mercado né mas tudo feito com amor e carinho vamos lá meio quilo de carne moída que nós vamos usar na nossa lasanha chimichurri e orégano o tempero opcional você bota o que você quiser que a lasanha é uma obra de arte você que monta ela aqui eu tenho colorau e tem o açafrão azeitona aqui eu tenho pimentão tomate cebola e cebolinha um quinó e um extrato de tomate queijo e apresentado à vontade você quem manda vamos lá fazer a nossa lasanha meus amores nós vamos lá e dar o fogo na panela limpinha colocar um pouquinho de óleo um pouquinho deixa esquentar um pouquinho então esse ela a minha ação é a forma que eu faço tá gente coloca um pouquinho de alho esqueci de avisar vocês sobre o óleo e o alho agora vou acrescentar a cebola olha meninas eu vou dar uma dica a vocês eu gosto de ficar assim ó machucando as bolotinhas de carne porque ele vai soltando tá bem soltinho porque se não ficam umas bolinhas grande aí fica ruim para colocar a lasanha e assim não vai quebrando as bolinhas tá vendo agora soltando é uma comidinha rápida hoje em dia ninguém quer passar muito tempo na cozinha faz uma lasanha aí para sua família cozinha uma carne feito de frango faz de calabresa a lasanha é você que escolhe o recheio é você que diz como você quer olha aí que a água tá vendo que a carne solta essa água vou deixar secar para começar a colocar os outros temperos olha gente já secou olha aí tá soltinho agora vamos temperar melhor ainda essa carne vou colocar tomate e aí tá no cimentão e aí 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 é eu vou apresentar os pratos tomate e eu vou usar a mesma embalagem para colocar a água Depois que eu coloco um sachê desse de extrato de tomate, aí eu coloco a mesma quantidade de água, por aqui de água, fecho, balanço, para soltar o extrato de tomate que está agarrado nas paredes do sachê e venho aqui e derramo. Espero três minutinhos até ferver, para a gente começar a nossa montagem, a montagem da nossa lasanha. Vou colocar o meu quinó, eu quebro ele assim, ó. Meus amores, olha como está esse molho, olha só, a carne ela está toda soltinha. Agora eu vou olhar se está bom de sal, tá ótimo, não precisa colocar mais sal. Agora eu vou colocar minhas azeitonas. Vou desligar o fogo para fazer a minha lasanha. Agora chegou a hora da montagem. Agora a gente vamos montar a nossa lasanha. já rasguei aqui o saco para separar, eu gosto de deixar tudo prontinho, o queijo, o molho, vou colocar para cá, vamos. Gosto de colocar uma boa poção, gosto de colocar uma boa poção de molho embaixo. Vou forrar toda a minha travessa com molho. Por quê, meus amores? Porque essa massa, ela precisa de bastante molho. Faz uma caminha, agora a gente vem com presunto, mais presunto. Então, vamos lá. O que é isso? Gente, cada pacote desse aqui tem meio quilo, tem meio quilo de massa. No caso aqui tem um quilo de massa. No caso aqui tem um quilo de massa. No caso aqui tem um quilo de massa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Close to the sun. Close to the sun. Gente, olha só a lasanha. Sobrou um pouquinho, não tem problema, eu vou guardar na embalagem. Se vocês quiserem comprar essa massa para lasanha, o nome dela é sabor da serra. É essa que eu uso, eu gosto muito dela, entendeu? Ela deixa soltinho, olha aí. E agora a gente vai colocar no forno, vou colocar um papel alumínio aqui e vamos colocar no forno. Não esqueça, tem que colocar o papel alumínio aqui em cima, gente, para cozinhar a massa, tá bom? Vamos lá. Gente, acabei de tirar. Acabei de tirar, ó, tá quente. Acabei de tirar a lasanha do forno. Olha pra isso. Vou cortar aqui, ó. Vou cortar, tirar. Agora deixa eu... Gente, e olha pra isso. Olha pra isso. Maravilhoso. E o perfume? Olha aí, gente. Tá vendo? Cozinhou bem a massa, o recheio. Olha só esse recheio. Agora chegou a hora. A hora de provar. A hora de comer. Gente do céu. Tô até em pé, vou ficar até em pé. Vou nem sentar. Primeira de vocês. Tá muito quente, mas tá muito gostoso. Passa pra sua família. Eles vão amar. Tá bom, meus amores? Então, o vídeo encerra aqui. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por tudo. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. E deixar o seu joinha. Tá bom, meus amores? Beijo no coração. Que Deus venha abençoar você e sua casa. Tchau.